Atenção lojistas de todo o Brasil, você tem agora a sua melhor e maior oportunidade. Eu estou na loja de fábrica pra vocês, roupas chiques, sofisticadas, de qualidade diferenciada, com o melhor preço pra você revender e ganhar dinheiro de verdade. A Aragonesa é quem faz toda essa estrutura, faz o desenho, é o estilista da marca. Maravilhosa a sua marca, simples assim. Inclusive eu já tô luxando com uma roupa que é coleção nova, né Aragonesa? Que é coleção nova. Polly, obrigado mais uma vez por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Você vai mostrar peças lindas que eu preparei aqui pra vocês, tá bom? Gente, nós vamos mostrar peças maravilhosas, diferenciadas, e eu quero já começar dizendo o seguinte, o seu forte sempre foi jeans, você agora que trouxe essa pegada mais sofisticada. Eu já escolhi a minha, gente. Já quero esse azul, aquele básico que qualquer mulher elegante tem e merece ter, né? Além das cores que estão perfeitas, mas isso aqui é básico, eu falo que isso aqui você vai em qualquer lugar. É aquela calça coringa. Coringa. Você vai e é pra vida. Sim, com certeza. Nós temos também, o jeans é o carro-chefe da marca, gente. Eu amo a qualidade do jeans da marca. É algo diferenciado. Todos os detalhes são muito pensados, são ricos. Sofisticados, sem dizer do jeans, que você capricha na qualidade. É pra clientes exigentes, inclusive. Clientes exigentes, Pauli. E tem uma coisa que sempre é o principal, modelagem. Você como mulher vai poder dizer, nem pra sua seguidora. Olha, eu amo a sua modelagem. Eu amo a modelagem da marca. Eu estava vindo pra cá, gente, e a moça que tá gravando, ela sabe disso, que nós estávamos comentando do jeans da marca. Eu tenho uma calça que eu comprei aqui na loja, que é uma calça flare, que é a coisa mais linda do mundo. E aonde eu vou com essa calça, as pessoas perguntam a respeito. Então, assim, a qualidade que você tá levando aí pra sua marca. A partir de R$79,90, já compra aqui na loja. Já compra aqui na loja. Precisa excelente pela qualidade. Precisa excelente, qualidade, tecido. É uma entrega que você vai entregar pro seu cliente com qualidade e não tem erro. Você capricha muito, né, Aragonês? Perfeito, não tá... Não, tá lindíssima, que é isso. Surreal. Eu amei. Qual é o... Isso aqui é uma... Ela é mais reta, eu achei ela diferente. Ela é um wide leg, que é a barrinha de fiada, e dá um olhar no detalhe da barra com essa abertura. É o mesmo que tá no manequim, não é? É o mesmo que tá no manequim. Já vamos mostrar aqui no manequim, que eu acho que até facilita. Olha que coisa mais linda. Chamou super atenção. Ele tá com muitas novidades aqui na loja. Conjuntos, macacão. Gente, tem de tudo pra vocês. É aquela loja, assim, pra brilhar nos olhos, sair de sacola cheia. Final do ano tá aí com ela, muitas novidades pra vocês. E agora é sucesso de vendas, tá? Esse macacão, vou chamar a Flávia. Vem cá, Flávia. A Flávia, gente, ela vai mostrar aqui pra vocês. A Flávia também é proprietária aqui da loja. Olha este macacão no corpo, que coisa mais linda. É aquela peça, ela colocou com escarpão, então achei super chique. Mas também isso aqui com tênis fica sensacional, né, Aragones? Lindo, com tênis. Maravilhoso. E vem com cintinho também, né? Sim, o cinto é dele. Gente, é aquela peça básica que tem que ter. Obrigada, tá, Flávia? Linda, gente. E você trabalha com grade completa, né, Aragones? Grade completa. Do 36 ao 46. Do 36 ao 46. Um modelo mais lindo que o outro. Olha esse botão aqui de perto. Olha o tanto que esse botão tá rico. Esse daqui, gente, já é aquele jeans mais básico. A calça skinny que todo mundo tem que ter. É essa. Agora, olha isso aqui, gente. Perfeito, né? Socorro, que coisa linda. Olha a etiqueta, pô. Não, eu acabei de ver, achei assim, um luxo. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Linda, né? Olha isso aqui, Brasil. Olha que coisa mais linda. Gente, olha o tanto que é bonito. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza. Tudo isso aqui, ó, agrega muito valor pra vocês. Isso aqui o cliente, ele olha. O cliente exige, gente, ele valoriza. Eu olho detalhes porque eu sei que o seu cliente vai olhar detalhes. Principalmente porque é aquela peça que você pode colocar valor maior agregado. Isso aqui é peça que você pode levar pro shopping. Sabe aquele shopping chique da cidade? Pode colocar lá, amiga, porque vai ser sucesso. Que calça linda é essa, gente? Olha o lavado, a cor. Nossa! Perfeita, né? Só a senhora. E tudo é pensado. Você tá aqui, ao vivo, e tá olhando a cor do jeans, a costura, o botão, a etiqueta. Olha isso aqui. Um conjunto maravilhoso. Olha isso aqui. Eu amei isso aqui, tá? Olha essa barra. Olha essa barra. Que linda. Eu amo essa barra. A calça, inclusive, que eu peguei pra mim da outra vez, ela tem essa barra. Essa barra mais larga. Chama atenção, gente. Não é aquela calça que você vê em todo lugar? Não, não é. Você não vê em qualquer lugar, né? É o básico, mas é o básico que a gente precisa. É o básico chique. É o básico que você tem que ter aí na sua loja, gente. São muitos modelos incríveis. Eu tenho também, deixa eu encontrar aqui. Tudo é muito pensado, pode. Tudo é muito elaborado, do início da construção da piloto até o acabamento final. Ai, gente. Então, esse é o resultado e a entrega final. É isso que vai fidelizar o seu cliente, porque é isso que também fideliza o cliente dele. Ó, não é aquela peça que a gente vê em todos os lugares. É algo diferente. É algo que foi muito... O básico... O básico não é básico. O básico é diferente. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha essa pergura, barriga italiana, bolsinho embutido nas laterais. Eu achei até que era um bolsinho fake. Não é. Não é real. Nossa. Todas as nossas calças têm bolso. Que gera conforto. Ai, gente. Vamos pra cereja do bolo? Vamos pra cereja do bolo? Olha isso aqui, gente. A cara da riqueza. Eu achei realmente muito digno. Muito chique essa peça. Estou apaixonada nessa coleção. Essa coleção é muito poli, inclusive. Que é um estilo que eu gosto muito de usar. É um estilo que eu sei que agrada muito as mulheres. Então, assim, ó. Pá, parabéns. Porque você simplesmente arrasou. Olha, e essa novidade, as calças de afataria. Todas as peças vêm com forro. Todas as peças têm um forro. Geralmente, é uma bermuda que tem dentro da calça. É. Que dá uma sustentação. Sim. Firme, melhor. Então, você como mulher vai dizer o que você gosta. Ai, gente. É o que eu gosto. É como eu falei. É um estilo muito... E outra coisa. A roupa de afataria, eu acho ela mais sofisticada. Essa que ele tá mostrando, é a mesma que eu tô usando. O que eu gosto? Cosse. Não é aquele cosse muito baixo. É aquela calça que veste bem. Eu cheguei aqui e falei assim, ó, é a G. Aí, ela falou, não, Poli. A forma dela é tão real. Porque eu falo que hoje em dia, a gente sabe nem porque você usa mais. Eu achei que era G. Mas eu tô usando a M da sua marca. Quando a gente olhou, qual a peça? Pra Poli, M. Olha aí, gente. Tem lógica. Incrível, tá? Então, a numeração é aquela mesmo. A gente segue um padrão. Sua grade é real? Isso. Quarenta. Quanto de quadril? Esse é o tamanho. É o tamanho que é real. Tem que ser. Nossa, incrível, tá? Amei. Agora, eu quero contar uma coisa pra vocês. Amei o tecido. Que calça de alfaiataria chique. Linda, né? Perfeito. Ela sai do padrão tradicional. Ela tem um elastano, gente. É aquela calça perfeita. Gente, que coisa linda. Meu Deus do céu. Essa daqui. Não, não tem nada que vocês vão arrepender de levar. Agora, essas que eu tô mostrando aqui, gente. Tá linda, né? Nossa. Perfeita. Essa aqui eu apaixonei, tá? Perfeita, perfeita. No final, Ryan, você olha pra você ver. É o estilo de calça que a gente gosta. Tá chique, gente. Agora, para finalizar aqui com vocês, é claro que eu tenho que mostrar os shortinhos mais lindos. Um mais lindo que o outro. Esse tecido aqui é sensacional. O tecido é esse aqui, Aragonês? Esse aí é alfaiataria marrante. Nossa, que chique. Lindo, né? Geralmente, gente... Essa aqui é aquela peça que você veste e sai pra rua e ela sai balançando. É verdade. Perfeita. E assim, ó, o estilo... Ah, esse aqui, aquele ali, ó. É o mesmo. Ó, é o conjunto, gente. Tem a blusa também. Ah, vende, então, avulso. Avulso. Pode... Ah, isso é muito legal. Se quiser o conjunto, ok. Se não, é uma peça individual e você vai montar N de possibilidade de look com os dois. O short e a blusa. Sabe o que eu acabei de gostar muito do que aconteceu aqui agora? Porque eu achei que era o conjunto. Porque quando é desmembrado... É desmembrado. Pode levar, ó, olha isso aqui. Você já pode, você que gosta de calça, que, ó, você já vai levar o look com a calça. Nossa, perfeito, perfeito. Eu compro o conjunto, desmembra e tem... Sim, conjunto e desmembrado. Outro junto pra você usar. Nem sei, gente, qual que eu gostei mais. É aquele que a gente quer levar de tudo, né? É dar vontade de ficar com tudo que a gente tá gravando, porque é muito chique. Como funciona? Quantas peças é o atacado? Vocês enviam para todo o Brasil? Olha, são 12 peças. Certo. Do atacado. Mas hoje, quem chegou do canal, falou, ó, tava lá no canal assistindo Polyman, 6 peças variadas. Vai poder levar calça, calça de alfaiataria, calça jeans, bermuda, blusa, camisa, macacão. Ih, vai, passou a 6. É, verdade. Eu falo que você tem que pegar rapidinho. Não. Só que aí eu quero dizer uma coisa pra vocês. A quantidade de atacado, realmente, aqui é 12 peças. Só que ele fez essa condição especial pra você que, de repente, quer conhecer a mercadoria. Você que já conhece, eu tenho certeza que você já vai pedir várias. Mas pra você que ainda não conhece, né? Claro que a gente tá tentando mostrar, assim, aqui no vídeo com muita clareza. Eu sou muito transparente com vocês. Digo, repito e garanto. Vocês vão ficar apaixonados com tudo que vai receber, porque é muito diferenciado. Pode, me empresta aqui. Sim. Tira uma do cabide e olha pra você ver dentro dela. Ah, deixa eu ver. Olha o forro. Dá uma olhada na peça. Sim, sim. Que você vai poder passar pra sua seguidora, pra sua cliente. Olha que coisa linda. É um outro short. É o que eu falo, né? É a qualidade que você que trabalha com cliente exigente tem que ter aí para revender, gente. Gente, peça impecável, impecável. Impecável é aquilo, né? Quer ganhar dinheiro de verdade? Quer trabalhar com qualidade? Essa loja é pra você. A partir de agora, tem o link de WhatsApp esperando por vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Fácil demais da conta. Clicou, vai ser direcionado pra equipe de vendas. Já tô garantindo aqui a minha peça linda pra eu lacrar aqui no final de ano. Você pode ter certeza que essa peça eu vou usar demais da conta. Porque além de muito linda, o conforto e a qualidade ela tem. E eu valorizo muito isso. Então, parabéns mais uma vez. 2025, eu sei que a gente já chega com novidades aqui. 2025, aguardem que tem uma novidade, uma coisa maravilhosa esperando vocês. Maravilhosa mesmo, garanto. Após já tá. Já sei, maravilhosa. Não, vai contar lá, vai aguardar um pouquinho. Gente, agora tá o link na descrição do primeiro comentário. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.